E que show está no ar, é nele que eu vou me ligar Eu sempre tive esta energia muito latente, mas nunca notei que a tinha E quando fiz o bico-chossi, que as pessoas começaram a reparar Mas tu não paras, onde é que vem essa tua energia? Eu só comecei a tomar noção daquilo que eu era para os outros Quando as pessoas começaram a falar nisso Olha a luz Até a lâmpada nem ter pedalada para mim Eu levo o meu percurso, o meu caminho muito a sério Porque gosto de me dedicar às coisas, gosto de estar a 100% Eu nunca me moveu o ser capa de revista Nunca me moveu o facto de ser conhecido nas ruas Obviamente que eu adoro Isso é o prémio do nosso trabalho Porque as pessoas, na generalidade, ao longo destes anos todos Têm sido muito simpáticas comigo Relacionam-se comigo como se eu fosse a família E portanto eu gosto de desabraçar Gosto de dar beijinhos